A saúde, como todas as outras áreas da ação humana, tem muita discriminação. Se você for pegar pesquisas de opinião que foram publicadas, o IPEA fez pesquisa, as pessoas não se queixam diretamente. As pessoas dizem que é bom. Mas por que dizem que é bom a pesquisa? Eu imagino duas ou três razões. É bom ter sido atendido. Então, você foi atendido e está bom. E a pessoa não tem um termo de comparação de qual é o padrão ouro, qual é a qualidade. Foi atendido, recebeu uma medicação, pediu o exame. Então, parece que foi bom. Diz que foi bom também porque tem medo. Tem medo de que, será que se eu disser que não foi, vão me tratar mal? O serviço de saúde recebe as pessoas no seu momento de maior fragilidade. Então, não é fácil você avaliar com coragem, né? Para dizer, não, aquela enfermeira, aquele guarda, aquela técnica, aquela enfermeira, aquela médica, ou aquela guarda, aquele enfermeiro, aquele médico, aquele técnico de enfermagem, me trataram muito mal. Porque tratam. Agora eu voltei a trabalhar em saúde pública, né? Mas levei muito tempo fora, longe disso. Mas, nesse tempo, participei de grupos de pesquisa de saúde da população negra. Há uma diferença crucial, que é a discriminação. O mesmo profissional atende uma pessoa negra de um jeito, atende uma pessoa branca de outro. Em qualquer lugar. Seja no serviço privado, seja no serviço público. E atende só porque discrimina. Só porque discrimina. Por exemplo, a pesquisa da Maria, coordenada pela Maria do Carmo Leal, da Fiocruz. A pesquisa foi encomendada, foi uma encomenda, de uma CPI da Assembleia Legislativa. Porque no Rio de Janeiro estava tendo uma alta taxa de morte neonatal. Ou seja, recém-nascidos estavam morrendo nas maternidades do Rio de Janeiro. De forma absurda. E não se sabia como. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, que era onde tinha, do Brasil, maior quantidade de serviço público de saúde para atendimento. Então, havia uma deputada na época, Lúcia Souto, que fez essa CPI e acabou desdobrando nessa pesquisa. A Fundação Federal do Cruz foi investigar as maternidades do Rio de Janeiro. Leu 15 prontuários e investigou 15 mil partos no Rio de Janeiro. Para saber porque os bebês estavam morrendo. Não era para a saúde da mulher. Era para os bebês. Aí descobriu exatamente isso. Que o que estava acontecendo, que estavam morrendo mais bebês filhos de mulheres negras. Porque elas eram tratadas pior no serviço de saúde. E descobriu, por exemplo, que algumas tinham menos consultas de pré-natal do que tinham direito. Tinha mulher que era aconselhada a fazer só uma consulta de pré-natal. Quando a profissional sabia que sete é o mínimo. No caso daquelas que faziam pré-natal, a pesquisa descobriu que a informação que davam, comparando a quantidade de informação que a profissional tem que passar para a mulher grávida, para que ela saiba lidar com a sua gravidez, se passava menos informação para as mulheres negras. Se descobriu também que o exame físico, tocar, medir a barriga, escutar o coração do bebê, todas as coisas que se faz no exame de pré-natal, se fazia menos das mulheres negras. Durante o parto se descobriu, por exemplo, que quando eu entrava em trabalho de parto, uma mulher negra e uma mulher branca, no mesmo serviço, a mulher negra tinha mais chance de não conseguir vaga de internação para parir. Então era mulher negra, se ela era jovem e solteira, então muito mais difícil de conseguir ser admitida na maternidade para parir, o que aumentava o risco. Quando ela conseguia vaga na maternidade para parir, a forma como ela era tratada era diferente da forma como a mulher branca era tratada, no mesmo serviço, na mesma maternidade. Se descobriu também que na época, e infelizmente até hoje, profissionais acreditam que se deve anestesiar a mulher no parto, o que não é recomendado, mas acreditam que isso dá um conforto, por isso que se anestesia algumas mulheres no parto, mas se anestesia basicamente as brancas, as negras não. E não era porque eles achavam que era melhor para a negra parir, é porque achavam que ela não merecia. Então daí os resultados ruins. No Rio de Janeiro, a morte materna, que é uma morte maior parte das vezes evitável, é mais alta, bem mais alta em mulheres negras. E a morte materna é o indicador de que o serviço não está atendendo direito, porque o parto não é doença, gravidez não é doença. E quem já viu um parto, e quem não viu precisa saber, que o bebê faz quase tudo sozinho, e a mulher faz a segunda parte, o profissional só está ali para acalmar, parar, e está ali caso aconteça alguma coisa grave. No Rio de Janeiro, esse processo é interrompido pelo malfeito do profissional e da profissional de saúde. As mulheres negras morrem mais, os bebês negros morrem mais, por imperícia ou por negligência. A discriminação, o racismo é assim. E o que preocupa não é só que o profissional de saúde pode ser racista a ponto de matar mulheres, provocar a morte de mulheres e crianças, e ficar por isso mesmo. O que assusta é exatamente se ficar por isso mesmo. Porque a pessoa tem um profissional ali, geralmente é o médico ou uma médica que está discriminando, mas tem toda uma equipe que está deixando discriminar. E não só a equipe, a técnica de enfermagem, a faxineira, está deixando porque considera que o médico e a médica têm mais poder. Qualquer que seja a razão, a razão está deixando. Ou não está conseguindo impedir que aquilo aconteça. Mas também tem os outros médicos e médicas que sabem que aquele plantonista, aquele obstetra, aquela obstetra, está fazendo uma coisa mal feita e deixam acontecer. O Conselho de Medicina, que vê essas taxas de morte materna tão altas no Rio de Janeiro, sabe que por trás da taxa alta tem uma negligência, uma imperícia de um profissional médico e médica e está deixando acontecer. Da direção da maternidade, que está deixando acontecer. da Secretaria de Saúde, que está deixando acontecer. Isso assusta. Isso e outras razões fez com que esse grupo de pesquisadores de qual fez parte, a gente acabou criando, muitos anos atrás, uma proposta de Política Nacional de Saúde da População Negra. Essa proposta tramitou de várias formas e um dia, na verdade, no dia 16 de novembro de 2006, foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde. Passou a existir como política. A partir daí, o SUS fica obrigado a fazer com que ela aconteça. Essa política tem dois objetivos. Um, enfrentar o impacto do racismo na vida e na saúde das pessoas. O racismo adoece, o racismo mata. Então, o sistema de saúde tem que dar uma resposta a isso. E o outro é enfrentar o racismo dentro do sistema de saúde. Porque, como eu disse, muito do que acontece de resultado negativo na saúde das pessoas negras e das mulheres negras é resultado do racismo do profissional, da profissional ou da forma de funcionamento do sistema. Então, tem esses dois objetivos, essa política. Foi aprovada em 2006, foi assinada pelos entes federativos, estados, municípios e governo federal em 2009, virou lei em 2010 e até hoje ninguém sabe que ela existe. Ela é negligenciada, porque ela foi feita para enfrentar o racismo. Ela pode ser uma ferramenta potente, mas ela não está sendo. É uma das poucas, talvez a única política de saúde, que está no corpo de uma lei. Porque, geralmente, as regulações de dentro do SUS são suficientes para dizer que a política de saúde é assim. Mas essa virou lei. E, mesmo assim, nem o Ministério Público, que tem a obrigação de defender a cidadania, defender o que é fazer com que as leis estão cumpridas, arguiu por que não estão cumprindo essa lei. A gente tem muita luta pela frente. A gente não pode descansar. A gente não pode deixar passar. A gente não pode silenciar. No caso da saúde, cada silêncio é uma morte. Cada deixar passar é gente que morreu. E quem não morreu está sofrendo muito.